Esse é o GPD XP Plus, é um novo console portátil da marca GPD e seria o sucessor do GPD XP, com algumas melhorias e parece ser muito mais potente. Eles estão tentando fazer parecer que é mais potente que o Odin, e talvez até seja mesmo, é isso que a gente vai analisar nesse vídeo de hoje. Além de todas as specs, o projeto de Indiegogo deles, que vai estar disponível no dia 1º de maio, e projetos de Indiegogo anteriores, pra gente ver se eles realmente conseguem atingir suas metas. Mas antes da gente começar essa pré-análise, se você curte consoles portátiles tanto quanto eu, faz-o saber, se inscreve aqui no canal, clica no sino de notificação, deixa um like e considera virar um membro. 1,99 por mês você me ajuda a fazer vídeos diários. Lembrando que também aqui embaixo na descrição tem todos os links relevantes que eu vou te mostrar nesse vídeo hoje. Sem mais delongas, vamos começar a analisar esse console. Segundo eles, é uma coisa que eles não param de repetir, eles são o primeiro console Android do mundo a ter gamepads removíveis. E é um conceito muito interessante, eu gostaria que tivesse dos dois lados, mas apenas o lado direito é removível. Eles tem três formatos, o formato de Xbox, o formato pra jogos de tiro, FPS e jogos MOBA, que não tem nada, você põe sua mão aqui direto e clica diretamente na tela. O de tiro, ele também é bem pequenininho, porque em situações você também vai precisar clicar na tela, mas aqui você pode mapear alguns botões. E esse daqui é pra jogar jogo clássico mesmo, que usa um set clássico de botões. A tela dele tem 6.81 polegadas e ela é bem comprida, tá bom? Ela é bem mais comprida que uma tela de televisão normal. É feito uma tela de celular mesmo, parece muito. E o chip que eles estão usando é o MediaTek Dimensity 1208 Core. Pra muita gente, até pra mim, vendo esse nome isoladamente não significa muito, mas eu tenho aqui pra gente uma tabelinha de comparação desse chip com o Snapdragon 865. Então na performance de CPU a gente consegue ver que o Snapdragon 865 performa um pouquinho melhor. Mas em todas as outras categorias, o chip Dimensity performa melhor, inclusive no Gaming Performance, na performance de gaming. E no Snapdragon 865 é mais potente do que o Snapdragon do Odin, que é o 845. Isso pode significar que é um console mais potente que o Odin, é isso que eles estão tentando fazer parecer, no mínimo. A gente só vai realmente descobrir se ele é melhor que o Odin, mais potente que o Odin, quando a gente tiver ele em mãos. Porque não adianta olhar o hardware separadamente, a gente tem que ver o conjunto de tudo. A dissipação de calor, a tela, a RAM, o chip, tudo isso tem que ter uma boa compatibilidade pra ele performar como a gente espera que ele performe. Posso até comparar depois o GPDXP com o X18S, um console portátil que a gente fala bastante aqui no canal. E eles tem performances muito semelhantes, ligeiramente diferentes, apesar do chip e da RAM do GPDXP ser melhor, ser superior. Então isso pode acontecer. Além disso, ele tem aqui 6GB de RAM e um monte de coisa interessante que a gente consegue ver. Como 7000mAh de bateria, ele tem aqui um app interno pra mapear os botões na tela. Isso é muito legal porque normalmente quando o app é interno, ele automaticamente reconhece os outros jogos que você tá abrindo. Então se você tá jogando Genshin Impact, ele mapeia meio que automático. Você tem que mapear a primeira vez, aí ele lembra das outras vezes que você vai abrir o Genshin Impact. Aí você vai abrir Castelo da Ilusão do Mickey, você vai mapear a primeira vez e ele vai lembrar. E assim você pode mudar de um app pra outro, ele vai lembrar o mapeamento que você fez. Ele suporta até 2TB de cartão microSD, o que é muito. Eu, pessoalmente, hoje em dia, recomendo colocar cartões menores, colocar uma biblioteca de jogos menores, pra você focar mais e jogar até o final. Mas cada um faz como quiser também, não existe regra. Eles têm som estéreo, isso é ótimo. Dissipação de calor ativa, ou seja, eles têm cooler. Aceita cartão de celular, aquele cartão SIM, até 4G. Então 4G, 3G, 2G, todos esses cartões você consegue pôr ali do lado e entra até dois cartões. O gamepad não precisa carregar, quando ele tá magnetizado ali, ele já tá totalmente funcional. E não tá escrito aqui, mas tem motion control também, microfone, tudo isso que alguns jogos precisam. Isso que eu mostrei pra vocês agora é o site oficial deles. Todos os links eu tô deixando aqui na descrição, aqui embaixo. E se a gente descer, basicamente eles vão repetir tudo isso que eu falei pra vocês agora várias vezes, mas as imagens são muito bonitas. Esse daqui é ele com controle de FPS, que é mais curtinho, assim, pro dedo poder acessar ainda botões na tela. Aqui não dá pra mapear tudo de vez em quando. Aqui são algumas comparações que eles têm com outros tipos de chip, então ele só tá bem perto do Snapdragon 888. E segundo ele, tá melhor do que o Snapdragon 870. Diz que a leitura da memória flash tá muito mais rápida. Essa versão 3.1, ela é três vezes mais rápida, até mais, do que a versão 2.1. Essa é uma imagem dele de trás, ele parece ser bem robusto, tem um corpo grande aqui atrás, normalmente de frente ele parece ser bem mais fininho, né? Parece que ele tem um extra aqui, assim, mas continua sendo bonito. Ele tem aqui um botãozinho próprio pra mapear, então você apertar esse botão, surge na tela esses botões aqui. E a gente usa ele pra mapear jogos que não tem Gamepad embutido. Isso simula o toque na tela, apertando os botões do Gamepad. Aqui embaixo a gente também tem três botões, o quadrado, o bola e um triângulo. Parece Playstation, mas não é isso. Na verdade o quadrado ele deve abrir os apps que estão abertos ali no momento, mostrar pra você todos na tela. O bola deve voltar pra home e colocar o app aberto em segundo plano. E esse daqui é voltar, voltar de uma página, voltar o app, voltar alguma coisa. Durante o mapeamento de controles ele automaticamente reconhece que Gamepad você tá usando. Então você coloca o Gamepad que tem esses números, ele vai colocar os números na tela. Você coloca o outro Gamepad que tem botões de Xbox, vai mostrar botões de Xbox na tela pra você reposicionar aqui. No MOBA surgem botões extras a todo momento, você quer trocar esse ataque por outro. Então eles não colocaram botões pra você poder ter um acesso mais rápido à tela. Ao mesmo tempo você usa o botão aqui do lado esquerdo pra se movimentar. Parece ser ótima a função. Isso é tudo que eles conseguem rodar de emulação pra gente aqui do canal, isso é muito importante. E vamos começar pelos mais importantes. Ele promete rodar Wii e Playstation 2. Eu não vejo 3DS aqui nessa lista, mas eles colocaram alguns jogos lá embaixo. Gamecube e depois tudo abaixo disso, PSP, Game Boy Color, Dreamcast, Nintendo 64, Super Nintendo. Tudo isso deve rodar. Eles também falam que vai rodar streaming. Então se você tem um Xbox, um Playstation 4 ou 5, você consegue transmitir deles pro console e jogar em qualquer lugar da sua casa, contanto que você esteja na mesma rede Wi-Fi. E o Wi-Fi dele agora é 6.0. Melhor do que o Wi-Fi 5.0. Isso é ótimo, deve ser muito melhor pra streaming. Não sei as comparações de velocidade, mas com certeza melhor. E também Cloud Gaming, a gente pode entrar ali no Xbox Game Pass ou no Playstation Now, uma coisa assim, Stadia. Esse Wi-Fi 6.0 deve melhorar muito. A resolução interna dele é 1080p, 60 frames por segundo, 60 hertz. Mas ele tem uma saída pra televisão agora, que a versão anterior dele não tinha internamente. Se você conectar o USB-C nele, eu acho, você consegue transmitir direto pra TV. Essa imagem representa como que o calor é dissipado. Então, os traços azuis é o ar frio e os traços vermelhos é o ar quente. O ar frio entra pela parte de baixo e sai pela parte de cima. A gente vai ver umas imagens que mostram bem a estrutura dele, o desenho dele, pra gente entender onde que tá o cooler e onde que tá posicionado cada entrada, cada botão dele. Já vamos dar uma olhada nisso. Ele tem aqui duas saídas de áudio que tornam o áudio estéreo e parecem ser boas caixas de som. Vamos ver se é real. Consegue colocar nele dois cartões SIM de celular, ou um de celular e um de memória. Ele tem uma câmera, assim você pode... Tem jogos que usam câmera, às vezes, de 3DS, de DSi... Ou você pode usar pra videochamada. Sei lá quem faria uma videochamada no console desse, mas é possível. A possibilidade tá aí e é legal. Isso aqui é uma imagem daquele encaixe de cartão SIM, né, do cartão de celular, só que agora com o cartão de memória, que de 2TB sendo utilizado. Bateria de 7000mAh, que segundo eles, dura umas 12 horas. Vamos ver se isso é verdade. Eu vou fazer esse teste, com certeza. Segundo eles, cabe no bolso? Eu não colocaria no bolso, mas deve caber. Deve ser um pouco maior com o celular. Deve ficar apertado no bolso. Eu não colocaria, novamente, mas deve caber. Tem aqui um resumo de todas as specs que a gente já viu até agora. Eu tô colocando aqui na descrição também um link pro Indiegogo deles, que nem foi lançado. Vai ser lançado no dia 1º de maio. Então, daqui a duas semanas, um pouco menos. Eles têm aqui, olha, zero dinheiros arrecadados, porque não começou ainda, tá? Nem era pra você estar vendo isso. Eu encontrei isso daqui, é um preview que eles têm. Nem tá no ar, nem era pra ninguém estar vendo. Mas a gente tá aqui. E aproveitando que a gente tá aqui, vamos dar uma bisbilhotada. Basicamente, é a mesma imagem que a gente viu ali no site, com algumas alterações. Aqui eles colocaram as mídias que já falaram deles. Bastante explicação do porquê que eles criaram esse console, falando que eles perceberam que 1.8 bilhões de pessoas jogam jogos Android de tiro e multiplayer. E eles queriam criar um console que fosse mais rápido. Os controles Bluetooth não eram totalmente compatíveis com o touchscreen. E criaram um console. Essa imagem a gente não tinha ali no site deles também. É como se fosse uma planta do console. Então a gente consegue ver aqui no canto esquerdo, que ele tem um analógico em cima do D-Pad. O D-Pad parece o D-Pad de PS Vita. Esse botão é o botão pra gente mapear os botões aqui na tela. Esses três botões eu já expliquei pra vocês. É o botão de mostrar os apps abertos, voltar pra home ou voltar. Ele tem aqui uma camerazinha e a tela dele. Parece muito com o celular, né? Parece que eles pegaram o celular e enfiaram dentro de um console. Embaixo dele tem um microfone. Logo ao lado do microfone tem uma entrada pra fone P2. Aqui tem uma saída de som, que tem também aqui do outro lado. A saída pra cartão de celular. Uma entrada USB-C pra carregar. Provavelmente pra sair imagem pra televisão também. E aqui a entrada de ar. Se a gente descer mais um pouquinho, a gente consegue ver aqui a parte de cima dele. A saída de ar. Agora a gente tem o botão de volume, mais e menos. Botão de ligar e desligar. E um outro microfone. Tem dois microfones. Isso é muito bom. L1, L2. R1, R2. Não parecem ser analógicos. Quer dizer que eles não têm controle de pressão. Se você apertar metade dele, o chute sai mais fraco. Ou você só mira e não dá o tiro ainda. Coisas desse tipo. Parecem não estar nesse tipo de GamePad. O que é uma pena. Porque o Odin tem um competidor direto dele. E aqui também tem uma visão lateral do GamePad de FPS. De tiro em primeira pessoa. Que ele é menorzinho. Tem uns botões alinhados aqui. E a parte de trás dele, o L2, está na metade do corpo. Muito interessante isso daqui. Descendo mais um pouco. É praticamente as mesmas imagens que eles mostram aqui. Eu acho que o resto não muda nada. Mas isso daqui está diferente. Uma lista de jogos de Android que eles já testaram. E que segundo ele, está rodando aqui. Olha só. Arena Valor, 90 FPS. Genshin Impact, 60 FPS. Nos ajustes ultra com HDR ativado. Fortnite, 60 FPS. Pokémon Unite, Pokémon GO. Call of Duty. Apex Legends. Tem coisa pra caramba aí. Free Fire, 65 FPS. Ultra. Tem muito jogo. E aqui eles também tem uma lista de jogos de emulação. Que é o favorito aqui do canal. Segundo eles, já está testado aqui Devil May Cry 2 e 3. A 4X e 2X. Os dois rodando a 60 FPS. God of War 2 em 2X. Rodando a 60 FPS. God of War 1 em 4X. Esses primeiros que eu falei são em PS2. Agora o último God of War que eu falei é no PSP. Rodando em 4X. Tem aqui o Zelda de Wii. Que segundo ele está rodando a 30 FPS. Zelda de Gamecube rodando a 30 FPS. Need for Speed rodando a 60 FPS. Tudo de Gamecube. Aqui de 3DS tem Pokémon X, Y, Ultrasan, Omega Ruby. Praticamente todos os Pokémons eles testaram. Um atrás do outro. E todos estão rodando a 30 FPS. E o Pokémon X, Y, a 60. Incrível. Mal posso esperar para testar e ver se está rodando bem assim mesmo. Olha só. Aqui dá para ver bem. O D-Pads é idêntico. Idêntico ao D-Pads de PS Vita. De resto eu acho que a gente já viu aqui tudo o que eles tinham para mostrar. Aqui tem um resumo dos specs. GPU, 128 GB de memória interna, 6 GB de memória RAM, MediaTek, Dimensity 1200. Android 11 vai ser lançado no dia 1º de maio de 2022. O link vai ficar aqui na descrição. Agora vamos dar uma analisada. Olha só. Essa conta aqui, por que eu sei que isso daqui é verdade? Porque se a gente for lá no início do projeto, essa daqui é a conta oficial deles. Se eu clicar aqui em Envio Full Profile, a gente para na conta deles. E clicando aqui em Campanhas, a gente consegue ver outras campanhas que eles já realizaram. Tem várias campanhas. Eu já abri aqui algumas. Essa campanha fechou no dia 20 de dezembro de 2021 e eles juntaram 8 milhões de reais com 1.600 apoiadores. Esse daqui eles juntaram 3 milhões de reais, acabou em setembro de 2021. Esse daqui eles juntaram 20 milhões de reais, o GPD Win 3, acabou em março de 2021. Mas nem tudo foi um grande sucesso assim. Por exemplo, esse GPD XD Plus 5, eles só juntaram 12 mil reais e só tiveram 12 apoiadores. Ou seja, foi um tremendo fracasso. Nem sei se eles entregaram, acredito que sim. Porque aqui nos comentários uma pessoa falou, e quando vai ser enviado? E ele falou, por favor, tenha paciência. Então acredito que enviaram. E é uma marca reconhecida também. Nunca ouvi falar que eles deixaram de enviar alguma coisa. Apesar de eles também estarem envolvidos numa polêmica aí. Aparentemente, segundo o Takiudon, um dos maiores youtubers de consoles portáteis, ele disse que, acho que um dos diretores da GPD, ele tem até screenshots provando isso, falou uma vez que a galera da AIM tava pegando Snapdragon reciclado da África, e por isso não era confiável. Ele deu a entender algo assim, aparentemente não é verdade, e acabou pegando um pouquinho mal pra eles ali. Eles ainda não anunciaram o preço do GPD XP Plus. A gente imagina que seja mais caro do que o GPD XP. Então, provavelmente algo aí entre 2 mil e 2 mil e 500 reais. Se for menos que isso, maravilhoso. Eu vou ficar de olho aqui no Indiegogo deles, é bem possível que eu compre. Eu devo fazer mais vídeos sobre ele assim que o Indiegogo dele realmente entrar no ar. Por enquanto, só o que a gente tem é esse Indiegogo temporário, que pela última vez eu vou falar, tá o link aqui na descrição. Eu tenho que falar que eu fui muito crítico ao GPD XP anterior. O valor dele tava aproximadamente o dobro do valor do X18S da Polkiri, entregando mais ou menos a mesma performance. A palavra que usam é ligeiramente mais potente. Apesar dele ter mais memória RAM e um chip mais potente, a combinação de todo o hardware não foi bem otimizada e ele não era tão potente como ele deveria ser. Esse é um medo que eu tenho agora também. Eles estão se comparando aí com o Snapdragon 865, que é mais potente que o Odin. Dá a entender que ele pode ser mais potente que o Odin, mas só com ele em mãos a gente vai ter certeza absoluta se ele realmente é tudo isso que ele promete. É um vídeo mais longo, porque tinha bastante coisa aqui pra mostrar. Eu acho que eu não vi em lugar nenhum na internet todas essas informações. Vocês estão interessados nesse console? Ele é muito caro pra vocês? Já perde o propósito de um console portátil? Tô curioso pra saber a sua opinião. Me conta aqui embaixo. E lembrando, se você curte esse tipo de conteúdo, faz eu saber. Se inscreve aqui no canal, clica no sino de notificação, deixa o like e considera virar um membro. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor e é mini como sempre. Eu volto no instante. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Obrigado.